Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Você não tá lendo esse título errado. Realmente, eu e o Jack estamos indo embora da Irlanda e eu resolvi gravar esse vídeo aqui pra vocês pra contar um pouquinho do que que tá acontecendo na nossa vida nesses últimos meses. Tá tendo algumas movimentações lá no Instagram, eu tô vendendo algumas coisas e muitas pessoas já me perguntaram se já estão desconfiados que a gente tá se mudando e realmente a gente está se mudando, mas eu vim contar aqui pra vocês o que que tá acontecendo e daqui em diante, como que vai ser a nossa vida fora da Irlanda. Então vem comigo que eu vou contar tudo aqui pra vocês. Bom, eu tô um pouco nervosa porque se eu tô gravando esse vídeo pra vocês é que realmente está acontecendo, a gente realmente vai se mudar, é real e eu tô nervosa por isso, já é a segunda ou terceira tentativa que eu tô gravando esse vídeo, mas agora vai. Eu resolvi gravar pra contar pra vocês, né, o que que tá acontecendo, por qual motivo que a gente tá vendendo todas as nossas coisas. Pra quem me acompanha no Instagram sabe que tava rolando algumas movimentações, eu criei até um Instagram de desapegos, que eu comecei até no início, não no início, na metade do ano pra cá eu comecei a colocar algumas roupas, algumas coisinhas de casa, alguns desapegos meus já com o intuito que eu já sabia que eu iria me mudar, mas não tinha nada 100% certo, até porque o Corona, vocês vão ver que o Corona atrapalhou muito a nossa ida. Não atrapalhou muito, mas atrapalhou no sentido de demorou mais tempo pra gente poder se mudar. No início do ano, quando a gente voltou de viagem no Brasil, o Jack descobriu que a empresa dele, o office que ele trabalhava aqui, ele estaria fechando dentro de uns 5 meses, e que aí ele teria todo esse tempo pra poder se organizar e procurar um novo trabalho. Dentro disso, foi proposto uma transferência interna pra ele. Então, do mesmo jeito que a gente veio pra Dublin com o trabalho, nós estamos nos mudando também com o trabalho. Então, o Jack, ele está sendo transferido da mesma empresa que ele já trabalhava aqui para outro país. Pra quem não acompanhou o nosso vídeo e não sabe como que foi a nossa vinda, eu vou deixar aqui no link pra vocês saberem como a gente veio aqui pra Irlanda. Mas essa transferência do Jack demorou alguns meses pra ser aprovada, porque inclui realocação e tudo mais, e aí veio ser aprovada lá por volta de maio. Quando a gente foi ver a questão do appointment na embaixada pra fazer o visto, a gente viu que não tinha dias nem horários mais próximos daquela data que era maio na época. O processo é um processo bem, assim, burocrático, um processo longo, porque envolve muita documentação, envolve advogados, mas a gente não precisou se preocupar com essa parte burocrática, porque a empresa fez todo esse processo pra gente. Então, menos mal, a gente não precisou se preocupar com isso, mas a gente ficou preocupado com a questão do appointment. E aí a gente só conseguiu esse appointment pra setembro, pra última semana de setembro, a gente estava lá em maio. Então, imagina a nossa ansiedade, né? Enfim. E aí o que aconteceu? Aconteceu que realmente a entrevista ficou pra setembro, nossa vida continuou caminhando aqui em Dublin. Quando chegou setembro, fizemos o visto, fomos aprovados. E aí agora nós estamos indo para os Estados Unidos. A gente vai, a princípio, pra Hoboken, no estado de New Jersey, ali do lado de New York. Pertinho de New York, Nova York. Então vocês vão ver muito, muito conteúdo de Nova York aqui. Eu vou fazer o possível pra gravar, né? Como que vai ser a nossa mudança pra lá, como que vai ser desde a saída aqui de Dublin até a chegada lá em Hoboken. A princípio vamos ficar lá, porque dentro desse primeiro mês, a gente vai ficar na casa de um amigo nosso. Graças a Deus a gente conseguiu, né, esse apartamento aí, pra gente ficar nesse primeiro mês. E aí a gente vai continuar procurando os apartamentos. Eu já tô procurando daqui alguns apartamentos. Aí vai começar tudo aquilo, né? Procurar casa, comprar móveis. Então, assim, vai ser uma big mudança. Pra quem tá se perguntando sobre o meu trabalho, eu não vou trabalhar lá a princípio, porque eu preciso tirar meu work permit quando eu chegar lá. Mas eu tenho direito a trabalho, desde que eu tenha a permissão de trabalho. E aqui na empresa, aqui em Dublin, essa é a minha última semana, eu já tinha deixado meus chefes avisados desde lá do meio do ano, desde quando eu soube que realmente a gente ia. Possivelmente não iria renovar meu contrato, então eles já estavam cientes, o que foi excelente, porque eles puderam contratar mais duas pessoas pro meu time. Então eu treinei essas pessoas antes de sair, né? Eu saio agora nessa quinta. Esse vídeo está sendo gravado dia 12, terça-feira. E eu saio agora sexta-feira. Vai ser meu último dia de trabalho. Eu tô bem sentida de sair, né? Porque eu gosto muito, amo meu trabalho de verdade mesmo. Eu gosto muito das pessoas com quem eu trabalho, mas a gente teve na sexta-feira uma despedida com a pessoa do trabalho, que foi muito legal. E agora eu acho que é o ciclo se encerrando, sabe? Tô muito feliz, a gente tá muito feliz de poder se mudar. É uma big mudança de novo, é um recomeço pra mim, pra gente. Mas não vai ser do zero, porque a gente já viveu a experiência da Erlana e foi enriquecedora, sabe? Então não vai ser do zero. Vai ser incrível, eu tenho certeza que vai ser incrível. E a gente colocou na balança os pontos positivos, os pontos negativos. Porque uma vez que a gente já tava estabilizado aqui, né? A gente não tá indo embora porque a Erlana é ruim ou nada disso. Hoje eu posso dizer pra vocês que eu gosto muito daqui, que a Erlana me acolheu, que eu sinto que aqui é a minha... É um lar, sabe? Aqui o Brasil viraram o meu lar. Mas chegou a hora da gente mudar. E a gente tá super feliz com essa mudança. E eu tenho certeza que vai ser muito bom. Então era isso que eu queria dividir com vocês. Essa tá sendo a nossa última semana aqui em Dublin. Vai ser a semana que eu vou rever os meus amigos. Eu tenho pra falar pra vocês que... Eu não vou chorar nesse vídeo, eu não quero chorar, na verdade. Mas... Vir pra Erlana foi enriquecedor. Foi a melhor experiência que eu tive na vida. Que nós tivemos, tá? A gente conseguiu realizar vários sonhos. Tudo que a gente propôs pra nós, dentro de um período, né? De um curto período de tempo, a gente conseguiu realizar. Então a gente conseguiu ticar tudo. E viu que nossos objetivos foram alcançados. E uma vez eu até falei lá no Instagram que eu só sairia daqui quando realmente eu sentisse, quando a gente sentisse que nossos objetivos tinham sido alcançados. E eles foram. Então... Agora é hora de ir pra uma nova aventura. Um ciclo tá se encerrando. Aí eu tô, ó... Nervosa. Um ciclo tá se encerrando. Pro novo, melhor ainda. Ver por aí. Então... Eu tô muito feliz. Já falei isso. Dá pra ver. E eu espero que vocês continuem, continuem aqui comigo. Os conteúdos vão ser parecidos. Provavelmente vão ter muitas dicas, muitas dicas de Nova York. Porque eu vou estar lá do lado. Então eu vou gravar muito conteúdo pra vocês. Tanto aqui quanto no Instagram. Se você não me segue no Instagram, já me segue aqui. E vai ser um prazer ter vocês comigo. Me deixem saber aqui nos comentários se vocês gostaram dessa novidade. Se vocês vão continuar aqui com a gente. E é isso, gente. Eu espero vocês no próximo vídeo. E torçam por nós. Orem por nós, né? Pra que venha ser abençoada a nossa ida pra lá. A nossa viagem. E eu vou atualizando vocês agora. De como que vai ser daqui em diante. Tá? É isso. Eu vou sentir muita saudade aqui de Dublin. Muita saudade. Mas eu vou continuar acompanhando, né? Pelos Instagrams aqui. Vou sentir muita falta dos meus amigos. Da família que a gente fez aqui. Eu não vou chorar. E é isso, gente. É isso que a gente leva pra vida. Eu tenho certeza que as pessoas com que a gente se encontrou, né? Que a gente virou amigo. A gente vai se encontrar lá também. Eles vão conseguir visitar a gente. E nada impede da gente vir pra cá também. E é isso. Tô muito feliz. Tô muito feliz por compartilhar isso aqui com vocês. Eu não vou editar esse vídeo. Vai ficar desse jeito. Eu não vou gravar de novo. E é isso. Eu espero vocês no próximo vídeo. Me sigam lá no Instagram. Pra ver quais vão ser os próximos passos. E eu gravando aqui tudo pra vocês, tá bom? Um beijo. Fiquem com Deus.